Salve turma, tudo bem com vocês? A animação Jurassic World Acampamento Jurássico é uma grata surpresa E eu vou contar tudo sobre esta série pra vocês depois da vinheta Então deixem o like no vídeo e venham comigo Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistério TV Jurassic World Acampamento Jurássico é a nova série de animação da Netflix Quando anunciaram essa série meus amigos Eu fiquei muito ansioso Não sou nem um pouco fã da série Principalmente quando disseram que seria canônica aos filmes Cara, só essa notícia já é de se impressionar Porém, eis que me sai o primeiro trailer E minha expectativa foi lá embaixo Foi pra zero E tudo isso foi devido a estética duvidosa da animação Fiquei com o pé muito atrás Porém, eis que a série sai E, felizmente, eu estava muito errado Mas antes de tudo, meus amigos Deixa eu explicar que essa série aqui é livre Ela é voltada ao público mais adolescente e jovem Porém, ela também foi pensada pra toda a família Ou seja, ela tem aí algumas piadas Que só adultos vão compreender E além disso, a série não é bobinha Tratando os dinossauros com toda a seriedade e periculosidade que eles possuem Principalmente os carnívoros E exemplo disso são as muitas mortes que acontecem na série Ou seja, a trama não é infantil E é inevitável As mortes dão senso de perigo Urgência e maturidade Fazendo com que os mais velhos possam se divertir com a série Mas não é só isso Conforme eu vou fazendo essa crítica Vocês vão entendendo mais A história, turma, gira em torno de um grupo de seis jovens Completamente diferente um dos outros Que foram selecionados para participarem do acampamento jurássico na ilha Nublar Na verdade, do outro lado da ilha Pois na outra parte fica o parque, o famoso Jurassic World E esse acampamento, na verdade, ainda está em teste E no início da série, apenas um dos jovens, o Darius Que é um nerd apaixonado por dinossauros Os conquista com seu carisma E então, pouco a pouco, turma, os outros personagens vão sendo desenvolvidos e nos conquistando E não é só isso Pois os jovens vão amadurecendo e aprendendo a trabalharem em equipe E também a respeitarem as diferenças e evoluindo no processo E então, felizme... É, quer dizer, infelizmente Os dinossauros da ilha saem de controle E cabem aos jovens se unirem para se protegerem dos dinossauros carnívoros E também revelarem segredos que podem afetar o mundo inteiro E um desses segredos é a Indominus Rex Que está de volta nessa série Na verdade, turma, essa série meio que acontece em paralelo com o primeiro Jurassic World Só que os jovens estão do outro lado da ilha Isso é muito legal E uma coisa muito legal é que um dos personagens da série É o Dr. Henry Yu Pra quem não sabe, ele é um dos criadores dos dinossauros nos filmes E também é meio que um cientista frio e sem escrúpulos E então a série revela que ele estava trabalhando secretamente Na criação da Indominus Rex O que acabou nos revelando ali nos primeiros episódios Que a série de início se passa antes do primeiro Jurassic World Mas aí quando acontece o boom, né Que os dinossauros acabam fugindo Aí a série começa a se passar ao mesmo tempo Sério, turma, a série tem uma história sensacional Muito bem contada e extremamente divertida E mais um ponto positivo pra série É que diferente de outras animações desse gênero A série é uma longa história a ser continuada a cada episódio Ou seja, você não tem episódios fechados Mas sim uma grande história Que vai sendo contada episódio por episódio Que é na verdade como se fosse um filme de 3 horas Só que separado em série É, cês entenderam, né Tá, Johnny, eu entendi Mas e aí, os dinossauros? Cê falou, falou, falou Mas cadê os dinossauros? Eles aparecem? Sim, turma Os dinossauros aparecem o tempo todo E eles foram muito bem feitos e animados A sonorização e a movimentação deles é muito boa Porém sinto falta de um pouco de polimento em alguns dinossauros E aproveitando que tô falando disso O ponto fraco mesmo da série tá aí, turma Na direção de arte Na qualidade da animação Que deixou um pouco a desejar Mas falta principalmente polimento na textura de alguns cenários E também na animação de alguns seres humanos Que tudo isso parece às vezes aquelas animações de Playstation 2 ou Playstation 3 De tão simples que é Porém os dinossauros aqui são muito bem feitos e muito bem fluidos Felizmente Eu não sei se faltou orçamento ou tempo pra melhorarem isso Mas tirando essa parte aqui Tudo tá muito bem feito e animado Só que eu não vou negar Essa questão aí da falta de textura e de qualidade Vai interferir bastante na diversão No resultado final da conclusão aí da série, da crítica E turma, obviamente vários dinossauros são exibidos E são um espetáculo à parte Destaque para o Mosasauro Que é um réptil aquático que nunca falha em nos impressionar E aqui ele tá tão imponente e assustador como sempre E também para a breve aparição dos Velociraptors Que quase fizeram um lanchinho de carne humana E ainda ficaram muito pistola quando não conseguiram Cara, é muito louco O Velociraptor é um bicho com sangue no zóio E também para os Pteranodontes Que em bando se mostraram muito perigosos Em uma cena assim que eu achei muito divertida Mas meus amigos, as grandes estrelas dessa primeira temporada Para mim foram a Carnotauro e a Indominus Rex Esses dois colossos roubaram a cena E devoraram tudo em seu caminho E claro, meus amigos, não podia faltar ela A bebê Anquilosauro Que além de muito fofa Vai vender muito brinquedo Pode ter certeza disso Se você é jovem ou adolescente Pode ter certeza Que você vai adorar a série Mas se você é adulto e tá meio com o pé atrás Dá uma assistida no primeiro episódio Porque tem uma grande chance de você gostar também Assim como eu gostei da série Até porque a série aborda assuntos delicados e complexos Como luto, mortes, traição Escolhas difíceis E o melhor de tudo É tudo canônico E eu digo isso, turma Porque não adianta nada ter um monte de dinossauro na tela E não tiveram uma boa história pra contextualizar tudo isso Se eu quisesse ver só dinossauros Eu ia jogar o Jurassic World Evolution Que é um jogo aí excelente E a primeira temporada Acaba deixando alguns mistérios Que só vão ser revelados Em uma segunda temporada Já que a série termina com um gancho enorme Para a continuação Mas e você aí? Já assistiu Jurassic World e Acampamento Jurássico? O que você achou desta temporada? Comenta aqui embaixo nos comentários E também comenta aí Quais as suas expectativas para Jurassic World 3? Quero muito saber a opinião de vocês E a minha conclusão para a série, turma É que ela é realmente muito boa Ela tem alguns deslizes Sim, a qualidade da animação deixa um pouco a desejar Porém os dinossauros são muito bem animados E a história, turma É muito boa e carrega toda a série Vale a pena aí Eu realmente indico pra todos vocês Assistirem Jurassic World Acampamento Jurássico Eu posso não ser um crítico especializado Mas eu posso dar a minha nota Com base pessoal Em tudo que eu achei e observei na série Então, a minha nota final pra esta série É 7 E é isso, turma Muito obrigado por assistirem esse vídeo Se você gostou, deixa um like pra apoiar o canal E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais Se você é novo por aqui E gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva pra não perder nenhum vídeo que posto toda semana Desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau, turma